Oi, oi, oi! Tem banana madura em casa? Então faça essa receita. Eu vou preparar, com o fogo desligado, aqui nessa panela eu vou adicionar 100ml de água, suco de um limão, 120g de açúcar. Eu tenho 3 bananas amassadas, bem madurinhas, elas estão maiorzinhas, tá? Por isso que elas estão parecendo que é mais de 3, mas é porque elas estavam bem grandes. Vamos incorporar tudo bem incorporado aqui, antes de ligar o fogo. Ó, já liguei o meu fogo aqui, e vamos fazendo a nossa geleia aqui. Ó, já tá secando aqui, e vamos mexendo. Ó, vamos continuando aqui. Ainda não tá no ponto, ó, mas já estamos quase lá. Ó, voltei, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, quando ele começar a ficar assim, ó, não grudar mais no fundo, já é a consistência. Certa, ó, tá prontinha. Ó, voltei aqui pra mostrar pra vocês, montei uma tabuzinha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, que delícia que fica essa geleia. Ó, olha a textura dela. Ó, olha que delícia. Olha que textura maravilhosa. Ó. Hum. Sensacional. E podem fazer que vocês vão adorar. E o ande é legal também pra não perder, né, aquela banana que já tá mais madura. E vocês têm a opção também de colocar canela, tá? Eu é porque eu optei por não colocar. É isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.